Agora eu acertei, né miserável? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa... Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, galera. Vamos dar uma olhada em mais uma experiência.ez aqui, como vocês sabem, é o que eu mais gosto de fazer aqui no canal, tá ligado? E os games da vez, sim, eu disse game, se eu não disse game. O que significa que teremos dois jogos aqui neste vídeo mais um especial aqui, que se trata de jogos de terror do Among Us. Sim, a gente não consegue largar essa parada porque é viciante pra cacete, tá ligado? Os dois jogos que veremos aqui se chamam Among Us.ez ou Impostor, tá? Que pelo que eu entendi foi feito por um brasileiro que inclusive me indicou por e-mail, então muito obrigado, é a pessoa responsável por essa bagaceira aqui. E o outro jogo em questão se trata daquele jogo de terror do Among Us em primeira pessoa tridimensional aí que a gente jogou da última vez aqui no canal. Só que desta vez você estará na pele de um assassino, ou seja, é um jogo de tiro do Among Us e você é o impostor, meu consagrado. Bom, temos muita coisa aqui pra ver, eu não sei por onde começar, eu acho que eu vou começar pelo mais promissor aqui. Pelo jogo onde a gente pode meter o sarrafo em todo mundo, então, sem mais delongas. Ai, filha da puta. Bora começar essa parada agora. Rapaz, tá um pouco quente embaixo dessas blusas aqui, mas enfim, eu não vou tirar agora porque vai dar muito trabalho, tá ligado? E vai ter erro de continuidade aqui na parada. Mas enfim. Among Us. Among Us. Isso aí que já tá promissor o suficiente, tá ligado? Tem uma bunda no espaço voando. Bom, o nome do jogo é Among Us Shooter, tá ligado? Eu gostei desse nome, achei interessante. E eu vou começar logo de cara porque eu estou ansioso para ver o que iremos encontrar aqui nesta parada, tá? Eu lembro que tinha um Amonguinho voando no espaço. Não sei se vai ter alguma coisa a ver com essa parada aqui, tá ligado? Mas a gente vai descobrir. Ai, ui, ui, ui. Muito bem, então, obviamente, como o próprio nome já diz, né? Somos os shooters aqui do rolê. Olha o Verninho aqui voando no espaço, velho. Olha só, mano. Death Space 2 Mod 1, tá ligado? O maluco só voando de boa morto no espaço ali. Tá, tem uma telinha aqui que é onde a gente vê, obviamente, aquele impostor maldito. Agora a gente vai ter a nossa vingança naquele filha da puta, será? E agora, eu não lembro de ter música na versão original, mas enfim. Bom, o mapa parece ser exatamente o mesmo, tá ligado? Eita porra. Caralho, deslizou. Eita porra, pera, pera. Sai, sai, sai. Não! Nossa, olha. Chufa essa. Caralho, mano, um Death Punk fudido, versão metalheiro, System of a Down, velho. Da hora demais. Ah! Ah, tem que ir. Tá todo... Ai, caralho. Caralho! Ai, minha munição, minha munição, minha munição, minha munição, sai, sai. O maluco tá com um puta num facão, uma ataca gigante, velho. Pera aí. Ah! Tem mais! Caralho! Caralho! Um one-shot que eu... Headshot! Caralho, mano. É só mirar na cabeça que é GG, velho. Pelo menos uns verdes. Ai, caralho! Tá, eu achei que era o maluco aqui. Tem uns pedaços de amarelo falando, mano. Isso é muito girl. Caralho, mano. Música muito frenética, viado. Os cadáveres, mano. Tem um rosinha ali em cima, hein. Mano. Olha esses cadáveres, essas calças voando, velho. Parece o Teletubbies versão satanás aqui, tá ligado? Tá. Tem mais esqueletinho aqui. Nada demais. Ali o esqueleto do assassino que eu matei. Nice. Tá, vamos lá. Vou mirar bem na cabeça, ó. Pláu! Minhas habilidades de Unreal Tournament estão em jogo, meu consagrado. Eu jogava muito esse jogo. Ah! Peraí, ele ficou antiposo por um segundo. Ó. Não brinca comigo, tá? Hoje eu não tô de brincadeira. Tá, vamos, vamos pulso. Ah! Meu Deus! Caralho, eu não tô nem vendo o que que é. Mas eu vou... Nossa, olha o tamanho desse osso versão Scooby-Doo, velho. Caralho, maluco. Maluco, o tamanho de uma cratera, velho. Eu tô com medo. Eu não tô enxergando direito, então eu tô com muito medo, realmente. Ó o verdinho ali. Será que dá pra tirar nele? Ah, eu achei que o efeito sonoro era do tiro acertando, mas... Aparentemente é o efeito sonoro da arma, tá ligado? Tá, então... Tem mais uma parte do mapa pra explorar aqui. Eu lembro que esse mapa não era muito grande. Mas tem essa partezinha maruta aqui do lado. Ah! Ah! Morre. Chufo, cara. Cara, eu tô adorando esse jogo. Opa, plataforma. Ai, cara! Nossa, muito louco, velho. Tá muito... Abertura do YouTube de moleque de 13 anos, tá ligado? Dessa música, velho. Ih, caralho. Ah, não. Plataforma se move, velho. Puta que me pariu, velho. Ah, vamos tentar acertar na mosca aqui. Ó! Deep! Entendi. Ops, pede. Que porra é essa? Eu subi na planta... Ah, mano, não, não, não. Não valeu, não valeu. Eu vou restartar aqui o bagulho. Eu vou restartar aqui agora com qualidade. Cadê a minha arma? Travou o jogo? Ah, tá. Você não pode restartar o bagulho, é isso? Você não pode restartar o bagulho? Que porra é essa, Júlio? Among Us, literalmente. Ah, mas... Ok, eu achei o jogo até que... Ah, tá. Agora desbugou o bagulho. Ok, pelo menos agora dá pra... Dá pra ser da LIC. Posso passar, por favor? Ó, o maluquinho de pose, velho! O maluquinho de pose, velho! Uma puta de uma adaga gigante, velho. Que otário, velho. Será que se eu vier aqui, vai aparecer o maluco na porta? Aparece o verdinho agora. Caralho, que otário. Um vacilão, menor. Um vacilão aqui, ó. Vem, vem. Dá essa adaga aqui em mim, vem. Tá, seis tiros no vermelho. Filha da puta, eu esqueci dessa porra do caralho, caralho. Não posso gritar nessa caralha, caralho, caralho da porra do caralho. One shot kill, munição infinita, foda-se. Ah, vou matar todo mundo que estiver aqui, né? Não tem muito. Tá, cadê o grandão que tava... Ah, tá, aqui, ó. Nossa, é o rosa, velho. Caralho, mano, é o rosa esse gigantão, velho. Pronto, nice, caralho. Mano, essa música é muito boa. Tomara que eu não tome um copyright strike no cu. Tá travando um pouquinho aqui, mas é... padrão, velho. Some, caralho. Beleza, agora a gente vai na plataforma que voa lá, porque vai dar bom. Ah! Ah! Tudo bem, chega daquele jogo, tá? Decidi jogar algo que talvez seja um pouco melhor, tá? A gente vai descobrir agora na parada aqui, que é o jogo Among Us, o impostor, tá? Ele já tem uma vibe totalmente diferente, não tem nada a ver com aquele mapa, aquele jogo lá, enfim. Vamos ver se isso aqui vai ser melhor do que os outros. Eu espero que seja, tá? Bom, esse jogo foi desenvolvido por Tom Nunes, tá? Como vocês podem ver, PTBR, ou seja, realmente foi humano aí. Muito obrigado mais uma vez por me encaminhar esta parada. Estão ansiosos pra ver. Então vamos lá. Nossa, tem a opção arregar. Eu acho que essa seria a primeira opção pra mim. Deveria estar lá no alto, velho, embaixo do logo do bagulho. Sensibilidade... Acho que eu não vou... Motion Blur, não. Acho que eu vou deixar assim, foda-se. Começar. Tenho certeza, sim. Se eu não arreguei, é porque eu tenho certeza, meu consagrado. Você não concorda comigo? Muitas vezes é estranho ser um Among. Parece que eles simplesmente se eliminam... Olha o canal do cara, velho. Comerchan de graça, velho. Você tá louco? O que acontece depois? O corpo fica vagando por aí? Não preciso dormir. Não tenho mais paciência para esse tipo de coisa. Caralho, mano. Olha essa recriação 3D da cafeteria, viado. Tá muito massa, velho. Pera aí, vamos dar uma explorada aqui primeiro, ó. Tá, tem um canal do YouTube do Maluco aqui. Obviamente o Maluco já maratonou. Não tá nem inscrito no canal, velho. Puta que pariu, mano. Que lixo, velho. Roxo foi jetado com sucesso. Nós tínhamos um vínculo muito amigável, porém ele ficava há tempos falando sobre coisas sinistras. Decidimos jetar ele por ser meio pirado. Caralho. Vocês têm um ótimo argumento, viu? E se eu começar a falar sobre pôneis antropomórficos, sobre política do Brasil, o que vocês vão fazer? Vocês vão me tacar pra fora também? Se eu falar que na vida passada eu era um brinquedo que andava pela casa, quando ninguém tava olhando. Vocês vão me jogar também? Hein? Meu cosplay é melhor, velho. Bem mais bonito que isso aqui, velho. Mentira, tá bonito pra caralho. A parte Q pra pegar as caras... Caralho, mano. Tem uma família aqui, velho. É a minha família, cara. Que bonitinho. O que é isso aqui? Pera aí. Deixa eu tentar ler isso aqui. Quem é o Ciano Sonada? Adorei isso aqui, velho. Muito bom, cara. Muito bom, velho. Dá pra examinar? Que saudade do roxo. Ah, então é a família do roxo, tá ligado? Tá. Mas por que que tem um baguncio de Ciano atrás? Não entendi. Olá, caro tripulante. Como você tá se sentindo com esse uniférmio social? Criamos que você nunca usou um na vida, certo? Mentiras. Eu não quero fazer isso. Eu sinto muito. Ah. Ok. Não tem nada. É só uma figurinha de um astronauta, velho. Achei meio desconfortável, porque meus braços não tem espaço pra mexer, tá ligado? Não dá nem pra fazer o meme, tá ligado? Não dá pra fazer o meme. Meus braços tão presos no chão, velho. Eu sou meio... Eu tenho um esqueleto meio diferente. O que que é isso aqui? Ah, tá. Caralho. Tá fuck? Que porra é essa, velho? Caralho, o maluco tá todo estourado na calçada, todo cheio de pintinha, velho. O que vocês querem aqui comigo, velho? Sai! Me deixa sair! Esse troche não tem graça. Tira essa... Eu não achei graça. O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá, ok. Do nada ficou tudo escuro com um puta corredorzão. Eu não gosto disso. Eu definitivamente não gosto nada disso. Pelo menos eu não preciso ter o trabalho de abrir porta aqui, né? Ao menos isso. Ai! Tô nem sanguentado! Eu tô todo sanguentado, velho. Eu não sei o porquê. Eu sei que a galera ficou me observando, tá ligado? Será que a gente é o impostor? Será que é por isso que o jogo se chama o impostor? Não sei. O que que aconteceu? Sua irmã tava no meu quarto, velho. Estou vendo pelas câmeras e não consigo mais obter informações do Damon. Tava todo mundo na cafeteria agora há pouco tempo. É, chitaram. Estranho por aqui. Fizeram speedrun. Ó, vem. Deixa eu subir na sua cabeça aqui. Isso. Ó. Eu vou te passar a ideia certa, tá ligado? Tava dormindo. Os malucos chegou. Me abraçou. Foi tudo, mano. Ou seja, todo mundo é impostor, velho. Colocaram configuração de seis impostor na partida. Sei nem quantos... Caralho, eu tô com cinco de coração. Que porra é essa, velho? Tá dando umas travadinhas aqui, mas... Ok, eu perdoo, tá ligado? Porque o jogo até agora tá extremamente bem feito. Ah. Caralho, onde eu tô? Onde eu tô, porra? Ah. Por que que ficou? What? What? Onde? Onde? O que? O que? Ah. Era pra isso. Eu acho que eu peguei o final secreto, mano. Porra do caralho, velho. Do caralho, mano. Final nunca antes descoberto. Pela face da humanidade. Parabéns pra nós. Não me sodomizem. Não me sodomizem. Não me sodomizem, menor. Não me sodomizem hoje. Pelo amor de Deus. É, eu tive que voltar, galera. Obviamente eu tive que voltar porque... Eu... Eu... Eu tenho a mesma maldição que o Guinastain, tá ligado? Os jogos que eu jogo, eu quebro. Os jogos que eu jogo, eu quebro. Mesmo sem querer, tá ligado? Bom, vamos rushar pelo corredor de novo. Obviamente a gente tá com uma vida baixa, então temos que tomar cuidado. Descobri agora que você pode pausar e salvar o game, tá? Então isso aqui pode ajudar a gente a evitar posteriores bugs. Ou até mesmo se tiver alguma parte muito difícil, a gente tem que murchitar o bagulho. Foda-se, meu irmão. Foda-se. Estou vendo pelas câmeras e não consigo mais obter isso. Aí, não poderia cagar mais, velho. Estava todo mundo na cafeteria agora há pouco tempo. Algo tá muito estranho por aqui. O quê? O quê? Usar? Eu tô usando o quê? Ah, uma maçã! Uma maçã, velho! Como é que... Não dá pra examinar? Ah, Apple! Tem o quê? Tem um ver... Nossa, parece um cu... Tem um... Acho que tinha um verme na maçã, velho. Ah, e aí, meu nobre? Eu tenho que... Eu tenho que usar você. O quê que eu tenho que fazer? Fica de olho no mapa aí, o seu arrombado. Eu vou embora. Usar. 5666. Negado. Droga. Negado. 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 E agora? O quê que eu faço aqui? Eu, real... Estou extremamente preso e extremamente perdido. Top. E eu não vou entrar por essa porta, definitivamente. E aí, meu nobre? O quê que eu faço aqui, velho? Vou dar um... Você quer um beijo? Pra me deixar passar, porra? Caralho! Dropa essa escada, faz qualquer coisa. Me bota pra brincar de Buzz Lightyear. Me tira daqui, velho! Que puta! Não tem como usar o PC. Apreciou alguma coisa aqui. Ah, tá. É só isso aqui. Dá pra usar? Ah, eu usei. Ah, tem mais coisa aqui. Examinar. O que que é isso? Caralho, que porra é essa, velho? Falta um guri com um demôn... Mentiras, eu não quero fazer. Sinto muito. 4, 9, 28. Ah, meu nobre. Então, ó. Vou te trancar aqui com o capiroto. 4, 9, 28. Aqui, ó. Pra você, ó. Cadê? 4, 4, 9, 28. Foda-se. Grantido. Grantido, velho. E aí? O que que eu... O que que eu abri aqui? Na moral, o que que eu... O que que eu abri aqui? Tentando salvar o jogo. O jogo não salva mais, mas... Esse maluco, ele tá estranhamente parado aqui. Acho que ele é um impostor, hein, velho? Acho que ele é um impostor aqui do rolê. Será que é? Usar? Ah, tá. Eu não tinha... Oh! 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 Eu ia reportar. Não deu tempo de reportar. Não, não dá pra reportar. Eu acho que... Caralho, fodeu. Eu acho que a gente é um impostor mesmo. Tá, peguei uma lanterna. É, para ligar e tá para inventar. O cara tem um inventário nessa porra, cacete. Tá abanando uma massa. Dá pra usar? Ah, dá pra aumentar HP aqui, ó. Olha só, velho. Quase um RPG maroto, ó. Já vamos deixar 40 de HP aqui. Caralho. Vou falar a real, meu nobre. Para um Among Us, você tá meio bizarro, hein? Olha o naipe dessa mão, velho. Parece a mão da família Adams. Toda fodida, estourada, velho. Toda lascada, cortada, velho. Parece que o maluco teve uma treta com o gato dele, velho. Dá pra sair daqui? Não? É... Esse aqui é o quê? É o Pasa dos Fios? Ou eu tenho que voltar lá, será? Peraí, deixa eu salvar. Salva? Eu acho que não tá salvando, na real, mas beleza. Ok. Vai dar merda, né? Vai dar merda. Que porra é essa aqui é? É a enfermaria? Não sei. Eu já me perdi no mapa, tá ligado? Ah! Ah, tá. A cafotaria. A cafotaria. Chegamos na cafotaria aqui, ó. Só os cafofos aqui. Caralho. Nossa. Eu jurava que tinha visto alguém me olhando, velho. Mano, esse jogo tá muito bom, velho. Tá muita atmosfera com esse jogo, cara. Isso aqui também tá fechado. Óbvio, né? Não tem nem como bugar pra atravessar. Vou bugar. Eu vou tra... Vou bugar. Eu vou salvar cada segundo nessa porra. Foda-se. É, eu tenho que ir pra onde eu tinha ido, tá ligado? Ai! Não! Não cho... Não ri! Não ri! Eita porra. Tá, eu voltei pra onde eu tava. Pra cama. Vai ter coisa atrás, né? Vai! Não tem nada. Ok. Cara, essas câmaras devem ser meio confortáveis, né, velho? Parece... Parece aquelas câmaras lá. De... 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 Bronzeamento artificial, tá ligado? Me empolgou a palavra aqui. Tá. Chegamos em outro lugar aqui. Tá demais. Só um espírito aqui, o zombeteiro. Olha o Rosa ali, ó. Oi, Rosa. Tudo bom, Rosa? Você é um impostor, Rosa? Tá fazendo puzzle, Rosa? Tá ligando os fios, Rosa? Tomara que você exploda aí, sua filha da puta. Como assim? Como o azul morrou? Eu disse que alguma coisa estava muito estranha por aqui. É claro que tá estranha. Você matou o azul e tá olhando pra ele, seu filha da puta. Por que você não reportou? Por quê? Hã? Rosinha, você acha que só porque você tem a vozinha toda fofa aí, toda cuti-cuti, você acha que você vai safar? Ó, te bag em você, ó. Te bag aqui, ó. Te bag, ó. Dança da lanterna na sua cabeça aqui, ó. Eu fiquei travado, né? Eu realmente fiquei travado. Ai, Gabriel. Por que você insiste em zoar, velho? Pelo amor de Deus, meu brother. Por que você insiste em zoar, cara? Não dá pra sair daqui! Sai! 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 É, a rosa é o impostor. Confirmado. Merda! Porra, bom saber que o cara colocou um save no jogo que não funciona. Muito obrigado. Vou ter que jogar tudo de novo. Da hora. Muito massa, velho. Ó. Real oficial, tá ligado? Eu acho que isso aqui, a gente tá vendo a câmera em primeira pessoa do impostor, tá ligado? Pela cor da lente, eu não faço a menor fudida ideia de quem é. Eu acho que é o vermelho, porque a cor dele é mais forte, eu não sei, velho. Ou todo mundo é impostor aqui, tá ligado? O pessoal tá sacaneando nós. A diferença é que agora eu não posso fazer a dança das cadeiras em cima da rosa aqui, senão fodeu, meu nome. Eu não... Eu real não entendo por que eu fico com 5 de HP, tá ligado? Isso é meio perigoso, velho. Ué, eu queria dublar esse jogo. Eu queria dublar esse jogo. Eu ia dublar um psicopata que ia ficar fazendo dança do acasalamento pra todo mundo do mapa, tá ligado? Tá, qual que era o código mesmo assim? Era 49... Ah, foda-se, você caguei. Caguei pra você, meu nome. 4928. É mesmo? Parabéns. Oh, caralho. Foda-se. É mesmo? Jura? Tá, fora. Pra cair fora dessa merda aqui. Tchau, foda-se. Pera aí, eu não peguei a maçã, na real, né? Eu não peguei nada, na real. Eu tô com 5 de vida, velho. Eu tenho que... Eu vou ter que mudar essa situação. Pera aí, onde que eu tinha pegado a banana, velho? Ah, tá aqui. Tá tudo aqui, velho. As três coisas estão aqui. Tem até um biscoito aqui embaixo. Tem uma porra de um biscoito que eu não consegui pegar, tá ligado? Aqui, ó. Usei. Usei. Pronto. Nossa, eu tô muito bem comido. Agora fica aí, ó. Vendo seu computadorzinho aí, seu YouTube de 2005 aí, seus tweets do Felipe Neto aí, seu otário. Burro pra caralho, velho. Nem pra achar os malucos comigo, velho. É um otário, esse otário, velho. Foda-se. Eu tenho que fazer tudo sozinho nessa merda mesmo. Tá, vamos, vamos, vamos continuar. Investigando aqui. Investigando a cena do crime com o Scooby e seus amigos aqui, velho. Tá, ali não tem nada, obviamente, que a gente já foi. Só tem mais um espírito ali, um espírito no cantinho. Beleza, chegamos onde a gente tava, certo? Ó, só pra deixar bem claro. Não funciona o save, tá? Então, a gente tomou no cu, basicamente. Vamos só seguir o fluxo e vamos parar de bugar que nem um idiota. Ah, 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 o sul tá morto. Ai, Blue, minha cor favorita, tchau, foda-se. Ela matou. Tá, ok. Mano, esse corredor tá muito bem modelado, velho. Olha isso. Maluco, como que você fez? Nossa, eu achei que eu tinha atravessado o chão. Já ia xingar a mãe e a irmã desse jogo aqui. Maluco, como que você fez esse mapa, velho? Tá muito foda esse mapa, tá muito bem feito, cara. Bem feito até demais, velho. Tô ficando com o cu na mão aqui, total, velho. Dá pra pegar... Aqui estou novamente escrevendo mais uma carta à rádio de comunicação. Rádio de comunicação está totalmente danificada. Não sei nem que dia é essa. Eu consigo ver a escuridão e gritos na nave. Deus tenha piedade em mim, eu só quero viver. Tomara que eu tenha morrido. Piano, tá aí? Piano, tá aí, puta. É, o Ciano é o culpado. Todos estão morrendo. Onde você está? Estou na sala secreta. E algo está... Ué, a comunicação não estava travada, cara? Estava zoado. Tá, provavelmente tem que vir... Puta que pariu, meu nobre. Ai, meu caralho do céu. Tá, tem que colocar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Pra me prender aqui, meu nobre. Pronto, estou preso agora. Caralho, mano. Uma nação bosta, velho. Pera aí. Ai, está sem bateria. Puta que pariu por isso. E agora? Como é que eu faço? Vou ter que ir no foda-se, então. Ah, tá. Beleza. Pelo menos era pouca coisa. Mas eu não gosto de ficar nesses lugares, definitivamente. Cara, que enguíne que o cara usou pra fazer isso aqui. Porque isso aqui está muito bom, cara. Na moral mesmo. Tirando uns bugs aqui e ali. Está muito bom. Ó, o chão aqui, ó. Cara, eu esqueci a colisão do chão aqui, ó. Ó. Uns amonguinhos aqui, ó. Pelado, velho. Pelado robótico aqui, ó. Ou é só as roupas dele. Tem um aceso aqui. Foda-se, velho. Fica todo mundo dormindo aí, seus monte de preguiçoso do caralho. Tá. Ah, voltei a ter 5 de vida. Da hora. Valeu a pena ter pegado aquela maçã, aquela banana enfiada no meu cu. Tá ligado? Deixar a vida mais adocicada. Verde, é tu que está aí? Metade da tripulação já morreu, cara. Acho que é só nós agora e a Rosa que estamos vivos. Nossa, é que triste o final aconteceu para o Verde, né? Morrer dessa forma. Acho que ele não merecia isso. Não. Não, ele não mere... Ele não merecia. Tudo bem, acho que eu vou lá embaixo ver como é que está o sistema. E já volto. Meu nobre. Se você não souber quem é... Algo está muito estranho. Toda vez que alguém está morto, a Rosa está no lugar e ela sabe antes. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo, cara? Cara, eu acho... Eu acho que essa pessoa tem uma má sorte enorme de estar sempre no lugar que uma pessoa morreu, velho. Eu acho que é má sorte, velho. Eu acho que o assassino era o Verde, ele cansou da vida, cometeu despacito, fez cosplay e saiu na água. Eu acho que é isso, velho. Na moral, cara. O que faço agora? Eu preciso respirar. Ah, foda-se, velho. É, vamos pegar o... Aqui, ó. Ó, presente pra você aqui, ó. Tá? O Verde era assassino. Foda-se. Provavelmente ela está esperando recarregar o bagulho pra matar o último idiota da nave. Que sou eu. Não sabe por que eu estou tão pistola com esse jogo, velho. Ah! 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 O quê? O quê? O quê? Ah! 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 O vermelho! O vermelho está vindo! O vermelho está vindo, caralho! Ai, meu... Meu pênis, meu pênis. Eu não tenho bateria, eu não tenho bateria! Ainda bem que eu estou enxergando. Caralho, o vermelho está vindo pistola, meu nobre. Essa música, velho. Essa música é muito boa, mas eu... Ok. Tá, eu vi o vermelho correndo com as luzes apagando. Eu já falei. Foda-se. Aí fora. É, fodeu, né? Fodeu oficialmente, né? Fodeu. No vermelho. Não vai aparecer do nada, né? Ai. Aqui, aqui. Ali, ali, ali. Ali. Já estou vendo, já estou vendo. Já estou enxergando. Já estou enxergando a porta. Ah! Para com esses efeitos sonoros de bosta. Eu estou com medo. Sai, sai. Vermelho, vermelho. Não, vermelho. Não, vermelho. Ah, é um fantasma. Ah, fantasma não mata. Foda-se, fantasma. Poxa. Tomei. Ai, caralho. Ah, ele só atravessa a parede. É só para dar um sustinho. Foda-se. O vermelho está safe. Ele morreu. Foda-se. Engraçado, porque ele está morto. Ué, você não estava morto, vermelho? Você está querendo me mostrar alguma coisa, vermelho? Hum? Espero que você esteja querendo me mostrar alguma coisa interessante aqui, meu nobre. Porque, senão, eu não quero saber não. Opa. Usar. Tá. Tem uma porta aqui. Tá, sala. Ah! Só um susto. Caralho. Não, não. Puta, que pariu. Tá, é... Cara, está cheio de fantasma aqui, mano. Porra. Cheio dos ghosts, velho. Ah, é aqui. Aqui eu não tinha vindo ainda, né? Aqui estava fechado da outra vez. Ahn. E aí? E aí, meus consagrados? Eu não sei se eles me matam. Mas eu estou evitando contato. Tá, eu não consigo me mexer. Eu não consigo me mexer! Só consigo concordar aqui, ó. Sorri a cena, sorri a cena. Oiê. Quer beijo na boca? Eu faço fantasma zoofilico. Ah, eu virei fantasma? Não entendi. Mas foda-se. Tá, eu estou seguindo o fantasma aqui. Está parecendo o final do... Daquele jogo do Massacre da Serra Elétrica, tá ligado? Caralho, não acabou essa porra, velho. Que merda é essa? Tem uma criança correndo? Nossa, tá ch... Mano, a gente foi pro... Pro cemitério de Among Us. Puta que pariu. E os cemitérios cardíacos deles estão baixando muito. E continuar dessa forma vai acabar morrendo. Ué? Era tudo alucinação? Gente, tem alguém atrás. Tem... Tem alguém... Tem alguém aqui! Tem alguém aqui! Que porra é essa? O bagulho começou a ficar esquizofrenia total, velho. Amnésia fodida. Voltar à vida. Claro que eu quero voltar à vida. Eu tinha outra escolha? O que será que aconteceu? Depois de todas essas escolhas e a minha volta para a nave, sou o único sobrevivente nesse local. Às vezes eu tenho medo de viver aqui. Eu achei que eu tava voando por causa da mão. Mas quem será? Cara! Tem uma mão na câmera, velho. A mão tá... Ai, melhor jogo. Caralho, eu achei que eu tava voando no espaço. Eu já ia chorar, velho. Eu já ia chorar para um caralho. Ir para o submundo? Tem outra opção? Por que que teve crédito? Vamos pro submundo, então. Por que que teve crédito, meu nobre? Está vendo todos esses amonks? Pois é. Você matou eles. Cada um. Me diga como é sentir esse peso. Ótimo. Como é sentir que você matou eles dessa forma? Maravilhoso. Ganhei 10 partidas. Como é sentir um impostor? Lindo. Adoro. Raramente eu sou. Às vezes pode cometer loucura. O vermelho, você jogou ele lá fora. Parabéns. Marrom, roxo, laranja. Você matou cada um. GG, mano. Como é ser um impostor? Eu adorei. É você que tá falando comigo? Sim, eu sou um impostor. Sinto muito confessar dessa forma para você, mas é verdade. Vive um problema psicológico, onde não sei distinguir a realidade da minha imaginação. Peço desculpas por todo esse tempo. Estar buscando alguém é uma causa para meus problemas. Não sei se realmente estou falando com você, mas quando sou vivo, alucinações em nossa nave. Eu sou o verdadeiro impostor. Não acredito em nada que estou ouvindo. É apenas metade do que estou vendo. Tá, acho que agora acabou. Acho que agora acabou. Caralho, meu nobre. Confesso pra vocês. Tirando os bugs, meu consagrado. Sensacional. Espetacular, velho. Adorei a ideia. A ideia foi muito boa, tá ligado? Vários plot twists da hora, velho. Meu Deus, mano. Mas não era a Rosa que era assassina? Ou era eu o tempo inteiro e a Rosa estava só... Ah tá, eu fiquei preso no espaço, né? Ah tá. Não podia terminar de jeito melhor. Na real, esse jogo foi maravilhoso. Foi mil vezes melhor que o primeiro. Mas eu honestamente estou afim de jogar algo com um pouquinho mais de qualidade do que esse jogo aqui. Ah, moleque. Isso aqui é um jogo de qualidade, velho. Esse jogo aqui nenhum supera, tá ligado? Sim, meus consagrados. Eu consegui colocar as mãos no Bob The Killer. Aquele jogo que eu tô no Creed aqui. Agora eu estou atazanado para jogar esse jogo pelo resto da eternidade. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado aí a todo mundo que está envolvido nessa parada. Um lobisomem aqui. Jacob! Jacob! É você, Jacob? Cadê Bela? Cadê Bela? Eu tô vendo um vermelhinho ali, velho. Tô vendo um vibe vermelho ali, velho. Acho que eu vou ver o que que é, velho. Eu vou ver o que que é, mano. Peraí, isso aqui não era o começo da fase? Acho que era o começo da fase mesmo. Ô, Bob. Ô, Bob. Ajuda a nós aí, Bob. Abre o portão aí, Bob. Abre o gate aqui, Bob. Eu preciso abrir o portão aqui, ô, Bob. Ô, Bob! Ajuda a nós, Bob. Ah, eu amo esse jogo. E esses, meus consagrados, foram os melhores jogos da humanidade, tá? Agora o meu veredito sobre todos eles, tá? Bob T-Killer, nem se fala. Melhor jogo da humanidade. Eu finalmente tive a oportunidade de jogá-lo por si só. Esse aí nem se compara, tá ligado? 1500 barra 1, tá ligado? Sensacional, saca? O jogo lá do T-Shooter, o Among Us, tá ligado? Me deu um pouco de diarreia mental e física, tá ligado? Eu, honestamente, não tive muita vontade de zerar. Mas até que foi interessante pra ver o que que era, tá ligado? Eu já imaginei o que era. É o mesmo mapa, os mesmos bonecos. Tem o Bad Engine lá que você cai do espaço, cai da lua aí e se fode, bula o jogo e tem que iniciar tudo. Agora, esse impostor aqui, meu consagrado, isso aqui foi do caralho. Honestamente, isso aqui foi muito foda, velho. Adorei a variedade, adorei a quantidade de cenários e ideias aí, tá ligado? É muito interessante você ver os cenários clássicos aqui do Among Us, só que versão tridimensional. Acho muito foda isso. Jogo extremamente bem feito. Obviamente que eu buguei o jogo pra caralho, tá ligado? Porque vocês me conhecem, se não fosse isso, não seria Gabs, tá ligado? Mas achei muito do caralho o jogo, achei muito bem feito. Muito bem dublado também, os dubladores fizeram um ótimo trabalho, inclusive. Então, meus parabéns aí a todos os responsáveis por este game maravilhoso, tá? Valeu muito a pena, inclusive, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram conferir por si só, tá? Espero ver uma continuação disso aqui, lá em 2027. Dito isso, meus consagrados, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Vocês gostaram desse vídeo? Vocês se assustaram? Vocês deram risada? Curtiram? Então, aproveita pra deixar aquela força no canal. Se inscreve aí embaixo, se você não está inscrito, que a gente traz tudo mais um pouco sobre... Tá? Se você curtiu o vídeo, aproveita pra deixar o like. Comenta aí embaixo o que você achou, me indica e mais jogos. E agora, eu estarei ocupado porque eu vou fazer uma limpa aqui em casa, né? Eu tenho uns ratos soltos aqui, tá ligado? E eu sou obrigado a... Deixa quieto, vai. Eu vou deixar limpa pra amanhã. Falou, galera. Boa noite. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.